A briga sagrada é a referência Nas folhas tremenda que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta caneta Se for parar pra escrever as coisas que ele fez Nesse planeta Passeia no fogo para todo mundo ver Entra nesse berg sem o homem perceber A guia de frente é lhe bater O oceano não costuma devolver Os projetos de quem com Deus quer contender O oceano pra seus pés Vai como o chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus Ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do céu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Um certo homem disse que seria mais popular E agora do cantor Jesus queria acalmar Depois de um autógrafo que ele deu Cinco tiros foi e escreveu O túmulo aonde ele desceu Ele não precisa telefone ou celular Pra ele lugar a distância Eu vou escutar Nas alturas está sua habitação Mas se o que ele fizer é uma oração No fundo do mar está Sua audição O oceano pra seus pés É como o chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus Ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do céu Temido no inferno, respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Creo que é só